A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deempêben O que acontece é que aí, para mim, talvez fica a ver, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, 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 dizem-me. A ver, dizem-me, 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 dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me, dizem-me. A ver, dizem-me. A ver, dizem-me. Que atrapalhado? Tu estás atrapalhado? É isso? É um polvo? Calma cara Atenção Epa Epa Epa, perigoso, não está puxou Está puxou, é isso é um polvo Tamba Toma lá que tem Não, mas as garotas são violenta Já não quer que me Já não quer que me A experiência foi boa A experiência foi boa? Violenta, violenta Um tiburão Um tiburão? A poxa Um tiburão Um tiburão O que é que é que é que você vai lá? Eu já tenho que ir atrás porque eles podem levantar Então eu estou sódando E viva a Espanha, viva a Espanha E 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 viva a Espanha Comprem-lhe qualquer coisa. Ah, está bem, ok. Eles estão a comprar qualquer coisa. Acorde-se para ganhar o prando dele. Acorde-se para ganhar o prando dele. Vamos lá. Mais para cima. Mais para cima. Opa! É por causa é boa! É por causa é boa! É por causa é boa! Opa! 3! 2 e 5! 1! 2 e 5! 3! 3! 3! 4! É por causa é boa! É por causa é boa! É! 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 É muito maior! É! 14! 14! É! 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 20! É! 13! O que é que está gravando? Aqui é o que está gravando. Agora você está gravando. O que está gravando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, essa duas. Essa duas. Puxa. Tchau, tchau. Agora? Tchau, tchau, tchau. Ok? Ok. Olha aí que vai para o cremeiro. Para isso, não faça expressão mesmo. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ah, não é sempre além. Ah, menino do Rio, calor de cachaça, meu bem. Com o vião e tudo. Ah, menino do Rio, calor de cachaça, meu bem. Mestre Luiz, aqui é a pichora, aqui é a prumpeta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh! Ih, é grande, hein? Bem grande. Bem grande. Bem grande propriedade, assim, sim. Estou aqui 16h30, vamos lá, 2h30 É, mas trabalha assim, olha, vai cansar É, segura aqui, segura aqui É, segura aqui, segura aqui É, bom, isso é, segura aqui Aqui está, está aqui Só isto. Então, vamos fazer assim. Por isso, porque é que tudo é inúmero, casa. É que tu diras que tinha de bem fidelidade. É que tu diras, tu diras. Agora não se pode. Agora... Então, vamos fazer assim. Vamos pegar aqui. É que está aqui. É bom. É bom. É bom. Agora sim, agora sim. Então, vamos fazer assim. Pronto. Tira, um pouco de dinheiro daqui. Epa, epa, epa. Pronto. Acabou. Vamos mostrar aí. E agora... Perfeito. Que tudo é isso. Olha aí que... Tu diras que não vence hoje no venha. É que o sol chega ali, ca. É bom. É bom. É bom. É bom. É. É, já tá aí, ó. É, já tá aí, ó. É um espécie de escrova Galinho de peixe Boa o peixe Parabéns Cuidado com a pontinha Ele levanta Ele Ele está na linha A isca de um zool Ah, esse carro é quem é? Ele é de Carlos Se calhar é bem Está grande Hã? Apaga-me 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 Esse não é bem Não, não A gente enfoca-se Foca-me aí Fala aí, Luís Fala aí Olha o Luís Tirei isso Isso é bom, hein? É, muito bom Espanha! Luís! Agora sim! Lu, Lu, Luís! Epa, isso é grande Luís! Não vi que a cavadela era diferente? Sim, sim. Epa! Ah, realmente... Partiu! Partiu! Isso é bom! Partiu! Partiu! Agordem! É, isto é bom! Ei, cavalo! Ei, Vito! Ei, Vito! Canta navalhão! Ei, Vito! Ei, Vito! Ei, Vito! Epa, assim já não se... Ei, Vito! Ei, Vito! Ei, Vito! Ei, Vito! Ei, Vito! Ei, Vito! Se não lado Luís? Ei, Vito! Ei, Vito! Vamos comer para o vídeo! Vamos comer para o vídeo! Espera aí O que é que se passa aqui? É, para ser um sargo viado. Mas tu me riscou na baquinha. Estirro só daqui. É bom, é um chavalito. É um chavalito? Dois quilos e meio. Ou não queres? Já dá para... Já dá para... Fazer uma ensopada. Fiz isso para fotografia. É, Victor. Com isto e quatro quilos de papas. O que é de patatas? As patatas estão feitas. Caldeirada e tudo. Está pronto. É. Não é? É bom. Você está a trabalhar? Sim. Olha, isto está escamando aí. Não, cara. Olha, isto lá para fora. Isto é fora, se querendo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. O que é de patatas? Não, não. Não, não. Não, não. aí o cara vai o cara vai e aí eu , um eu 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 O que é isso? Certo, é você Vamos para cima mesmo Boa Mais para cima Mais para cima Mais para cima O trago inteiro, agora tenho que colocar o palito Vamos lá Não, não, a minha cana está fora Está fora Boa carro Vamos lá, vamos lá É para o Corja É para o camarverde É para o camarverde E o camarverde Corja, conta ai Corja, becarim E o que parar É grande Sargos com camarverde Boa Epa, já nas perto de peixe É bom É bom Víctor Cabral Víctor Cabral Vão para o bachim Um bom pechim Víctor 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 Ué Víctor Caramba Um belo peixe Boa Víctor A minha hora da concha Desquilho Vamos fazer um sorco Desquilho Caramba, um cavalo Buenos dias, Carlos Carlitos em ação Não, 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 não Não, não, não Oh Pelito Vai no pós Vai no pós Ei, está aqui com o Carlos Qual é que diz que é que tem? Oi, que seria? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Um palito de chinês. 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 Mas é um bom peixe. Um bom peixe para a mão. Oi Luís. Ai que grande sorte. Boa Luís boa. Camarveiro. Encosta ai mano. Isso. Boa Luís. Olha lá. Ele veio buscar o camarveiro. Ok. Anda Vitor. Nosso companheiro. É grande. É grande. É grande. Espera ai. Espera ai. Estás para dentro Luís. 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 Boa. Agora sim. Está bom. Está bom. Sim que bom. Sim bom. Aqui. É bom. Bonito sorte. Muito bom. Muito bom. Boa Luís. Vamos apanhar o... Espera. Espera. Que vai apanhar o... Está tragado. Eu penso que traga. Serra para cá. Tem. Eu tenho lá. A técnica deveria. O que? Abre a boca. Por favor. Por favor. Com licença. Ok. Com licença. Agora, assim. Ok. Ok. Para a técnica minha. Um fogo. Estou no carro. Estou no carro? Estou para mim. Estão no carro? Nós estamos no carro em casa. Nós estamos no carro. Ah, bom! Não! Fui para você. Estou no carro. Muito bom! Boa pastor! Vá para cima! Vá para cima! Olha para cá! Boa! Sim! Um sargo! É bom! Estar com o estilo! Como é que é que é que é que é que é? Certo! Está violando! O que é que é que é? Como é que é que é que é? É uma pessoa... É uma pessoa... Uau! Certo! Está bom! Gordíssimo! Eia! Eu bahiñadei! É bom! É bom! Muito árvore! Põe aí! A César! Não, não é? Nossa, a Cadeira! O que acontece é que a linha final é muito difícil. Tem que fazer com linha grossa para olhar, ver, aprender e depois já está fazendo. É a galáxia. 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 Eu sou do Zervente. Zervente, pô! Zervente! Olha que vira ali. É 3 e 35. Também de lá. 2 e 35. O homem da faca. Pô! Tem aqui um facão. Facão que é uma vergonha. Entra. Espera, entra. Deixa passar a faca. A cabeça. Puxa. Tem aqui um pouco de galer. Puxa. 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 Puxa! 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 Muito, muito bacalhado aqui. Muito, muito bacalhado aqui. Ok. Entra agora. Com a pele. Para... Para... Vamos... E estamos a colocar. Ok. E... Depois... Quando... Estão a fazer... O bacalhado. Al principio ele está a fermer. Ele está a fermer assim. E está a fazer... Mariposa. Mariposa. Agora... Agora... Ah, mas pôs o óleo. Claro. Agora vai. O óleo. O que fazes o óleo aí, mano? No, a princípio. A princípio? A princípio. Ok. Estou colocando assim. Dois a três. Um, dois a três. Um, dois a três. E... Depende... Há gente... Há gente que gosta muito dele. Há gente que não gosta muito do óleo. Eu... Eu quando estou a fazer para mim. Eu coloco... Dois. Cabeças inteiras de água. Dois. Um, dois. E agora falta... O final. O final... O que? Ah, o que? Um pouco de vinho. Ah, de salsa. É... O que? É o que? É o que? Óh, tá! Aqui o nosso chefe... Luís. E aí... Salseda. Ok... Muito bom. Muito bom. Muito bom! E agora, eu vou apagar... e depois quando ele esteja aberto só um bocadinho calenta você e já sirve aqui está zero zero já está pronto e aqui estou o bacalhão do meu amigo Luís estou ansioso para provar a Tereza que é mais fininha agora agora a gente não vai comer não não, mas está a dizer que é só por causa para não entrar a grãos a pessoas que não estão sim, sim, sim se não se estraga, confia e também gosto mais fininho e agora, um momentinho antes da terra antes da terra mas, não é? não, meu Deus vindo a vindo еф Polpo! Polpo! Agora já! Ei! Chefe, Luís! Então, como é que tá comendo? Vamos esperar a ver que eles estén aprobados o que está acontecendo. Estão a dizer ok ou não. Eu vou embora. Vai dizer que eles estão aprobados ou não. Olha aqui, olha. Um grande artista feito por bichos hojados. O que é? É ele? O sargo? Oh, grande, hein? É grande? É bonito. E esse também? Eu também. Muito bem. Ele é que fez isso. Ah, bacalhão? Não, não, não. Então, como é que tem bacalhão? Tá de vinol, né? É muito saboroso. É muito saboroso. É, não há palhão. É, só tá droga. Não tá saudável. Tá muito bom. E aí, como é que tá o bacalhão? O bacalhão é... Muito bom. Não é problema, mas... Você já aproveita o que se apanhou da chuva. Ah, não? Ah, sim. De temperatura. E começa... A mover, a mover, a mover. E o bacalhão tem uma gelatina própria que vai soltando e se vai misturando com o aceite. E forma esse... Esse semolho... Esse semolho... Amarelo. Que... Que incrível, né? A ver... Mas quanto tempo tem... Quanto tempo? Não, não... Não, não vendo... Aproximadamente uns 20 minutos. 20? 20? 20? Não, não... Não. Tem um pouco daíno. Descansa... Uma Vicente, a outra vez até um pouco daíno... É um pouco daíno. Um pouco daíno? Duvinho? 20 minutos? Um pouco daíno. É um pouco daíno. E aí, você vê aonde você? Aí, você fica um pouco daíno daíno. E fica com a vermelha. Mas então o total é só de 20 minutos para você? Mas quando você理, você pode fazer com a bacalha, Tira o bacalhau e com um colador, com esse óleo para que termine de ligar a salsas. A salsas ligam, 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 ligam e fica espesa, espesa, espesa. Coloca o bacalhau e tira o bacalhau, calenta um pouco, um pouquinho, dois minutos ou três. Ah, então não vai morir mais, é? Tantas a duas vezes. Tantas a duas vezes. Tantas a duas vezes. Tantas a duas vezes. Tantas a gravar. Tantas a gravar. Tantas a gravar. Luiz, olha, está aí ficando. Tantas a gravar. Muito bom. A nossa. A nossa. Tantas a gravar. Tantas a gravar. E por aqueles que sejam de um Benfica. Tantas a gravar. 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 Tantas a gravar água. Tantas a gravar. Tantas. Tic-tinc-tic-tic-tinc. Bom dia para todos! Para todos! Essa vai ser uma viagem muito, muito, muito tranquila! Vamos tomar ponto. Muito ponto. 10 gramas embaixo, deixa a escoverir para correr, sem peso. Muito bem! E aí, Luís, como é que gostaste de estar aqui conosco? Muito! Muito? Muito? Sim. Mas o que acontece é que em esta vida temos um ciclo que a gente faz, então é as coisas. Mas eu fiquei muito contigo. Muito, muito, muito. E em cima, apanhamos o peso. Ok. Estão bem, olha. Gostamos imenso de estar contigo. E partilhamos boas ideias. Bom dia! Filho! Estão brilhando no sol! Que nem uma flor! Chegou o final, Luís! Chegou o final! Sim! Já está! Luís está esperando o último ar dos Açores! Mais um dia sou eu também! Foi um prazer, Luís, conhecê-te! Igualmente! Muito bom! Muito bom! Muito boa pessoa! O tempo foi muito bom! Um bom cozinheiro! Um bom cozinheiro também! Uma comida que você faz! Um bom cozinheiro, sim! Um bom cozinheiro! Que é muito boa piscina! Vamos recordar! Todos os nossos três, quatro conçambres! Sim, sim, sim! Um bom cozinheiro! Sara! Prelhando sol! Vai ser grande despedida agora! Opa! É pronto! Onde é que você vai? Não! Vá para cá! A pesca! Olha! Vamos a pesca! Agora vamos a pesca! Agora vamos a pesca de viande! Lançando a canna do céu! É só muito bom! Vamos a pesca! Vamos a pesca dos Açores para a Espanha! É assim! Muito bem! Muito bem, sim! Ok! Muito obrigado por estar aqui! Muito obrigado! Até a próxima! A ver se vinha para a Canaga! Não há tanto peixe lá! Não há tanto peixe lá! Mas você vai estar preparando! Não há tanto peixe! Os peixes são os tubarões, não? Não há tanto peixe lá! É por causa dos tubarões! É por causa dos tubarões! Os tubarões estão próximos da costa! Os tubarões estão próximos da costa! Sim! Os tubarões estão próximos da costa! Os tubarões estão próximos da costa! Sim, porque há muitos tubarões! Não há tanto! É uma isla muito bonita! É muito bonita! Mas é muito bom! Porque há muitos tubos! Fifi! Fifi! Menina! Bom dia! Meu irmão! Miau! Miau! Não fizes! Eu quero que eu vejo que soube! Miau! 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 Tchau! Olha! Tchau! Tchau! E aí. Tchau! 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 Sim, 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 uma nova, uma boa pila, não é de essas chinesas que não prestam, estragalha dentro, estragalha ou relógia polícia. Romero, muito obrigado, obrigado por tudo, nada, nada, nada. Samuel, muito obrigado por tudo, ok? Tchau, boa viagem, boa viagem Luís. Boa viagem. 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 Amém. Amém.